E aí galerinha, o que quer falar é o Pablo E aí gente, eu sou o Nitoru E hoje nós tá aqui, o Manicloac de verdade Uou, tem uma cruz aqui Derrama pra você ganhar Eu vou sair daqui, vou pegar uma madeira Porque eu não quero ver aquilo aí Como é que tem baú aqui nesse mapa? Vou quebrar a madeira Não dá pra quebrar essa madeira, bendita Amada, não dá pra quebrar Olha, tem uma casinha aqui Que casinha? Uh, um túnel Devo entrar? Pode entrar, ué, que coisa Comenta aí qual jogo pra vocês querem que eu jogo Meu Deus Que nada Gente, bugou A gente bugou A gente vai começar de novo, galera Agora a gente vai jogar outro, tá galera? Joga isso aqui Agora a gente vai no X-Block Agora a gente vai no X-Block Ele tá tossindo aqui, tá gripado aqui Gosta aí que tá aí Agora é look block Isso mesmo Isso mesmo Vai pra look block Isso Isso Ai meu Deus Só em pedra negrinha dentro de casa Que que é isso? Que loucura Ai meu Deus Gente, tá muito doido Gente, tá muito doido Que loucura O lugar só ia ter continuação no outro vídeo Nossa gente Eu vou fumar aqui Ter ido Tem outra coisa ali atrás E aqui atrás E aqui atrás De você Tá bugado Tá bugado Gente Eu vou conseguir Espera aí Aí Eu vou ficar com a minha mão Gente Tá acabando Não tá dando Não tá dando Eu chego perto Vai Eu chego perto 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 Eu chego perto